Fala galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. E aí, meu bom. Galera, hoje o vídeo vai direto aqui de Arraial do Cabo. Estamos no evento do Campista Raiz. E agora, vocês vão ver como que tá sendo esse evento, né? Vemos parar aqui em Arraial do Cabo pra trabalhar principalmente, né? No evento. E curtir também o evento do Campista Raiz. É isso aí. Então agora a gente vai rodar a vinheta e já já vamos mostrar tudo pra vocês. Quanto equipamento bacana tá rolando por aqui nesse evento. Que é uma oportunidade pra você que gosta do Campista, do campismo, desse estilo de vida. De você conhecer vários estilos livres que tem. Desde a Kombi, desde a barraca, até o motor mais chique e o carro maior que tem, né? Então eu vou mostrar tudo isso pra vocês agora. E galera, fica até o final do vídeo porque vocês vão ver uma Kombi que ela veio do céu. Uma Kombi que veio do céu. É isso aí. Então fica até o final do vídeo pra vocês. Chegamos agora, galera. Vamos ver o que vai ser isso aí. Bom dia, galerinha. Chegamos aqui no Camping. Estamos arrumando a casinha aqui. Primeira coisa, botar uma água. Agora vamos ligar a luz. Vamos usar hoje, de fato, pela primeira vez o nosso todo aí. Já vou regular ele na altura adequada aí pra nós. Pra começar esse vídeo, nada mais do que mostrar aqui que a gente já tem umas canecas de encomendas prontas. Aqui tem uma que tá no molde aqui. Uma caneca do pessoal do Nozes na estrada lá de Santa Catarina. Galera, muito legal. Compraram quatro canequinhas pra ajudar a gente aqui. E você que tá vendo o vídeo agora pela primeira vez, como é que vocês estão vendo essas canecas aí? Então, pessoal, é a nossa renda principal na estrada. São vendas em canecas personalizadas. Temos personalizadas na hora, como você quiser. E tem as modelinhas prontas também, fica até agora, vai dar um pouquinho, mas... Apresenta aí pra galera, então. Então, galera, nós trabalhamos com dois materiais. O polímero, que é o derivado do plástico. Não gaterígena, não larga a gosto. As canecas são feitas a 200 graus, galera. E ó, polímero legal. Quem é viajante, quem é desastrado também, derruba a caneca. E ó, polímero legal. E ó, polímero legal. E ó, polímero legal. Os amigos aqui vocês já viram lá em Paraty, o pessoal da Argentina que está viajando aí pelo Brasil, o que mais, aqui tem uma galera aqui ó, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem, galera confetanizando, conversando, aproveitando, vai ficar famoso agora, bom dia, tudo bem? Bom dia, deixa eu abrir a cozinha para você filmar, pô, ah então, vamos lá, vamos abrir a cozinha para você aqui na cozinha então, já que você quer me deixar famoso? Claro, vamos filmar Esse carro aqui galera foi feito todo artesanalmente por eles, por esse casal aí, como é que é o nome mesmo do, é o Cafofo, pessoal do Jacarei, GM, quem é o GM? João Marcos, Silvana, e aqui tem uma cama, está fechada a janela? Não, não, está boa a iluminação Mosqueteiro, banheirinho, tranquilo, estou acostumado a bater a cabeça já Todo tipo de equipamento que você imaginar, tem nesses encontros aí, inspiração não falta galera, obrigado pessoal, bora lá de Kombi, bora lá de Kombi, vai estar lá no canal viu, já foi lá conhecer a Kombi já? Passamos lá as duas, três vezes cara, tem que chegar, que hora que tu vai estar lá hoje? Eu vou daqui a pouquinho já, só vou gravar aqui o, a Camila está lá, tá, quiser chegar conhecer a minha esposa está lá, tá? Temos um casal que é gaúcho Bom dia Bom dia, bom dia, tudo bem, posso filmar um pouquinho o carro de vocês aí, por fora só, só para o canal lá do YouTube lá, é bora lá de Kombi, é uma Kombi amarela que está ali na frente da Alma Chips, isso mesmo, esse é o seu né, eu vim aqui onde você já está, acho que estou dentro do carro, eu vim aí na tarde já Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.